E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal Triunfo ETV Cultural. Hoje dia 4 de novembro de 2024, Feira Livre em Kijing. E a gente vai dar um giro aqui pela cidade e vamos chegar ali à Feira da Verdura, onde vende aí muitas verduras, frutas e muito mais. Vocês observam, aqui nós estamos na rua Deputado Bezerra Neto e vamos em direção à Feira da Verdura. O comércio está aberto, recebendo as pessoas da zona rural, muita gente aqui em nossa cidade, porque a Feira Livre em Kijing é uma feira tradicional. Aí o pessoal do milho aí, vendendo milho, o Vitorino, a galera aí sentada ao lado do Bradesco, sempre batendo aquele papo, porque muita gente vem para a Feira Livre em Kijing, é bater um papo. Nesse momento estamos aqui na Praça Tiradentes e vamos em direção à Feira da Verdura, a famosa Feira da Verdura. E como vocês observam, muita gente mesmo, aproveitando esse dia, um dia bastante solarado, muito calor hoje aqui em Kijing, mas as pessoas não desistem de sair na rua e curtir a nossa feira. Vocês observam aí os vendedores, muitas mercadorias assim pelo chão, vendendo, as barracas, barracas, como vocês observam aí, e aqui olha só, barracas de roupas, barracas de baldes, muito mais. E agora chegamos aqui na Feira, onde tem muita gente comprando frutas, verduras, temperos, muita gente mesmo. E aí, como vocês observam, muitas barracas sendo visitadas, e aqui a barraca do Adriano, conhecido como o velho da mandioca mole. E aproveitei aí, ó, para levar um pouquinho da mandioca do velho para casa, para cozinhar, né Adriano? Não vem com essa conversa não. E aqui a barraca do rapaz aqui do lado, onde tem muitas frutas e também vendendo aquele melzinho, mel que é retirado aqui das abelhas aqui da região, ó, melzinho de abelha, barraquinha aí com frutas, e muita gente está olhando. Agora essa barraca aqui é bastante visitada, é a barraca do tempero. Muita gente aí, a mulherada, vem comprar o tempero para cozinhar a comida durante a semana. E aqui o Nato e o Mariano aí, ó, batendo aquele papo, e indo mais para frente, dando um giro aí pela feira. A gente observa que tem muita gente mesmo. Aqui, ó, aquela verdura, cheiro verde, produzida aqui em nossa região, muito bom, né? E aqui está o Jairinho grande, Jairinho e a esposa aí na barraca. E aí Jairinho está trabalhando, dando trabalho. Aí muita cebola boa, né? E é isso aí, a simpatia aí da esposa do Jairinho na barraca. E aí indo para frente aqui, dando uma olhada em outro ângulo, chegamos aqui no bar do Bajara, não do Bajara não, no bar do Miro, irmão do Bajara. Está aqui o Enxadinho tomando uma cerveja, batendo um papo aqui com o Miro, tirando uma onda aqui com o Miro, que é irmão do Bajara, olha só ele. E aí chegamos aqui à barraca, o pessoal, né, o Zenício do Caboclo, aí dando uma olhada, não faz a feira, mas está dando uma olhada, né? E aí outra barraca aqui que vem, que vem de verduras, vindo diretamente lá do Rio Tapicuru. Muita coisa boa aí, olha. E aí chegando mais para frente um pouquinho, chegamos à barraca da Anísio, é um feijãozinho de corda já debulhado dentro do saquinho. Muito bom aí, o feijãozinho de corda produzido na região. A barraca da Creuza, a famosa Creuza, né? Vende verduras, vende frutas também. E atendimento nota mil. Lá na barraca da Creuza também tem o quê? O ricuri, o famoso ricuri. Chegamos aqui à barraca da Maria e da Camila. Camila está tomando aquela aguinha, está muito quente, não é, Camila? Tem que tomar bastante água. É isso aí, Camila, torcedora do Bahia. E aí está aí o João Evangelista batendo papo, fazendo suas compras. Eita, que maravilha, né? Na barraca do Jair, João Evangelista. Aí caminhamos mais para frente, vamos para a barraca onde vende peixe. Olha as tilápias, olha o tamanho aí, olha. Eita, que maravilha, não é? Aí aproveitei para comprar uma. Rapaz, o cara pesou a tilápia aí. Deu quase dois quilos. Deu para fazer um bom pirão, né? Dois quilos aí, olha. E aí a barraca de roupas, aí a camisa do Bahia. Meu Bahia, vamos lá Bahia. Olha como são lindas as camisas do Bahia, né? E aí voltando, encontramos o negro do Vitorino, o homem do bigode mais famoso de Kijeng. Aí nos degraus do centro de abastecimento. Entramos no centro de abastecimento e encontramos aí, olha, o pessoal da carne. Carne de porco aí, olha, toicinho, carne já pronta. E o pessoal tomando aquela cervejinha e almoçando. E o Raimundo aí só na observação, a carninha de porco. Aí para vender para a galera. E aí, o senhor João, eita, olha onde ele está aí. Ele gosta de sempre estar sentado nesse lugar, tá certo? Foi mais um vídeo para o canal Triunfo TV Cultural. Feira Livre de Kijeng, dia 4 de novembro de 2024. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.